Como vota o pessoal? Senhor presidente, vamos restabelecer aí a verdade, que é um artigo um pouco raro aqui. No colégio de líderes ontem, de fato, se falou da apreciação do projeto infraconstitucional que altera o nosso sistema político. Entretanto, disse-se também, vossa excelência reafirmou isso, o projeto cegaria as nossas mãos até no máximo as 16 horas. Isso não aconteceu. Eu recebi como líder do pessoal às 20 horas e 46 minutos. Outra coisa, em nenhum momento, nem o autor do projeto, deputado Mendonça Filho, que não teria obrigação de fazer isso, nem o relator procurou o pessoal. Todo mundo diz que foi procurado e debatido exuativamente. Repito, há 76 dispositivos sendo alterados. Nós temos que ter cautela e ciência para poder votar bem. Ninguém quer deixar isso para o fim do mundo e o fim dos tempos, não. O mínimo de informação é o que se pede. Não é prosopopéia obstrutiva, não. É chamar a um acordo. Vamos estabelecer. Óbvio que todos terão conhecimento e ninguém votará. Nós não assinamos a urgência e não vamos votar um projeto desconhecido ao atropelo. Pc, então, é pessoal, é sim, é retirada. Sr. Presidente, encaminhamento do PSD. PSD. Com o ciliábulo ali em cima, de novo. Uma questão de ordem, Sr. Presidente. Reunião ali. Deputado Chico, a V. Exª já extrapolou duas vezes o tempo. Eu tenho que seguir. Estamos no processo. Mas então pensa para deixar de fazer reunião fora do... Sr. Presidente, escra-se mesmo, por gentileza. Sr. Presidente, escra-se mesmo, por gentileza.